Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um comunicado ao mercado de Banco do Brasil, um comunicado ao mercado do IRB, comentário aqui a respeito de Taurus e os seus dividendos, e comentário aqui também a respeito de Copel. Será que a elétrica ficou muito barata? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Começando aqui com o Banco do Brasil, ele trouxe aqui esse comunicado ao mercado, trazendo a renúncia, ou seja, o pedido de demissão do Sr. Marco Túlio de Oliveira Mendonça ao cargo de direção de gestão de riscos lá dentro do banco, com efeitos a partir dessa data. E não indicou o motivo nem o substituto. Essa renúncia acabou não fazendo preço aqui no banco, mas deixa um pouquinho de dúvida por que motivo ele estaria saindo do cargo de diretor de gestão de riscos, onde justamente o banco avalia qual o nível de risco que ele está correndo em determinadas operações. Confesso que eu gostaria de saber o motivo. Se você souber, deixe aqui nos comentários. Continuando aqui, em relação ao IRB, ele trouxe aqui o comunicado ao mercado, informando que entregou a SUSEP o seu relatório financeiro de janeiro de 2023. Sendo que o detalhamento ele inseriu numa planilha, na qual constam os seguintes dados principais. Lucro líquido em janeiro foi de R$ 9,1 milhões, foi um lucro bem mais baixo do que em janeiro de 2022. Veja que, em janeiro do ano passado, o resultado foi bem maior por conta do resultado financeiro e patrimonial, algo que não aconteceu nesse ano, já que em termos de prêmios ganhos, praticamente não houve mudança. Então, no final das contas, o IRB não melhorou nem piorou. Dessa forma, o IRB ainda não conseguiu se provar ao mercado, de tal modo que segue sendo ainda uma empresa especulativa. Não é à toa que ainda acumula quase 80% de queda nos últimos 12 meses, caindo só no último mês 5%. Nos últimos 6 meses, a queda é de 40%. Nos últimos 5 dias, ficou estável, com uma leve alta de 0,14%. Ainda mais com o Ibovespa, na casa dos 100 mil pontos, com bastante pessimismo no mercado, e sem nenhum trigger a favor do IRB, é óbvio que ele não vai subir. Para quem acredita no case, o preço atual negocia uma relação preço-valor patrimonial de apenas 42%. Contudo, com esse ROI negativo, é óbvio que o mercado não está disposto a pagar nem 50% do valor contábil do IRB. Já que, diante de prejuízos acumulados, esse patrimônio líquido, que é o valor devido aos acionistas, lá no balanço patrimonial, vai sendo consumido. Por isso, para mim, o IRB ainda não se provou, de tal modo que fico de fora, não é recomendação. Prosseguindo em relação a Taurus, ela teve queda no seu lucro. E nós estamos percebendo isso na maioria das empresas que reportaram resultados no quarto trimestre. Foi um trimestre bem ruim para as empresas. Unipar e Itaúsa tiveram redução nos seus lucros, mas no resultado anual, foi um resultado sólido. Inclusive, superou 2021. No caso de Taurus, a queda nos lucros foi de 40% no quarto trimestre. E, em relação ao ano de 2021 inteiro, a queda foi de 18%. E essa queda decorre da queda na receita no ano de 2022. Queda de 7,3% nas vendas. Só que no mercado interno, houve um aumento de 20%. E isso foi proposital, porque no mercado externo, houve uma queda muito forte nas vendas de arma de fogo, principalmente para os Estados Unidos. Mas agora tem o efeito índia, que está gerando boas projeções para a Taurus. Em termos de custos dos produtos vendidos, houve queda, claro. Houve redução nas vendas, isso também acaba reduzindo. Despesas operacionais da Taurus teve um aumento. Esse aqui é o efeito da inflação. Isso acaba impulsionando os custos da empresa, pressiona suas margens. Por isso que sua margem EBITDA caiu de 36% para 31%. A dívida, contudo, foi reduzida. Isso é muito positivo, a empresa está muito pouco endividada. E o seu lucro caiu 18%, não é o fim do mundo. Saiu de 635 milhões para 520 milhões. Veja que essa queda no lucro é muito próxima do aumento das despesas. E, principalmente aqui, redução nas vendas no mercado externo. Que é o principal alvo de vendas da Taurus. Esses 17% impactaram em 18% no lucro líquido. Tudo dentro do esperado. Segundo destacado pela companhia, ainda que ela tenha exercido firme controle sobre custos, a pressão inflacionária, principalmente no primeiro semestre do ano, o dissídio de 12% sobre os salários, aumentando as despesas, e a parcela de custos fixos, que não dependem do volume de produção. Quando a empresa fala isso, ela está se referindo aos custos que não variam, independentemente da produção. Os custos que variam, que são os custos variáveis, são os custos dos produtos ou serviços vendidos, que é esse valor que consta aqui, CPV. Custo dos produtos vendidos, ele varia conforme o tamanho da produção. Houve queda por quê? Porque houve queda na receita, então diminui o CPV. Por outro lado, destaca a empresa, que o arrefecimento do mercado de armas nos Estados Unidos em 2022, que gerou queda naquela receita, da ordem de 17%, sendo o principal consumidor dos produtos da Taurus, não levou a companhia a pressionar suas margens, mantendo posição de destaque nesse mercado. Já que o produto da Taurus é muito competitivo, ela é única no país, uma das únicas empresas no Brasil que não vende produtos comotizados, isso é muito positivo, e me fez ter uma posição na companhia, inclusive na carteira de small caps, que eu trago vídeos lá na área de membros associado Mirai. Em termos de dividendos, a companhia declarou o seguinte, que o lucro líquido foi de R$ 520 milhões, isso nós sabemos. Diante disso, a empresa vai apresentar para a Assembleia Geral de Acionistas, uma proposta de dividendos de pelo menos 35% do lucro líquido ajustado, e ainda a criação de reserva estatutária e montante que proporciona flexibilidade para aprovar eventuais pagamentos de dividendos com maior periodicidade em 2003. Especula-se pagamento trimestral, o que seria muito positivo para uma carteira de dividendos. A gente sempre quer o maior fluxo de pagamentos possível. Ainda, a possibilidade de criação de um programa de recompra de ações da Taurus, denotando que a empresa entende que suas ações estão descontadas, sempre mantendo um caixa confortável de R$ 328 milhões no exercício findo de 31 de dezembro de 2002. Dessa forma, se a companhia pagar 35%, que é o payout mínimo, basta você pegar esses R$ 520 milhões e, sobre ele, aplicar a taxa de 35%. Isso significa que a empresa promete pagar pelo menos R$ 182 milhões. Esse é o mínimo. E veja só que interessante, no ano de 2022, a companhia já pagou um dividendo bem interessante, de R$ 194 milhões, sendo R$ 1,62 por ação, tanto AN quanto PN. Esses R$ 182 milhões representam 93% desse total. Vamos arredondar para 94%. Dessa forma, se R$ 1,62 foram R$ 194 milhões, 94% disso seria R$ 1,52. Vamos arredondar para R$ 1,53. Esse seria o dividendo mínimo, então, que será pago pela Taurus. Se você usar as cotações atuais de Taurus, tasa 4 ações preferenciais, que estão custando R$ 14,50 aproximadamente, você teria um dividend yield de 10,5%, muito próximo desse dividend yield de tela de 11,33%. Portanto, um yield bastante satisfatório nos preços atuais. Eu acabei fazendo um aporte em Taurus a R$ 12,74, apenas 100 ações, mas também inseri uma quantia dentro da carteira de small caps, para ter acesso, seja associado ao Mirai. E veja só que interessante, com esse custo de aquisição de R$ 12,74, você teria um yield de 12%. Eis o poder do dividend yield on cost. Só que tem mais um detalhe, esse é o valor mínimo prometido. E se, obviamente, você considerasse esses dividendos que já foram pagos em abril, como somatório do provento que será ainda pago, você teria mais de 20% de yield, algo realmente absurdo. O certo é que Taurus está com uma saúde financeira muito tranquila, por isso está podendo pagar tanto dividendo assim, desde quando terminou o seu turnaround, desde quando parou de pagar dividendo aqui em 2013. E veja só que interessante, as ações caíram 38% nos últimos 12 meses, isso as ordinárias, e 37% as preferenciais. Ao passo que os resultados, como vocês viram, de um ano para outro, caíram 18%. Será que é proporcional? Veja como o seu mercado, não raro, acaba sendo pessimista, acaba exagerando nos movimentos. E é isso que gera oportunidade na Bolsa de Valores. E isso é o legal da Bolsa de Valores. No mercado extra-bolsa, a precificação tende a ser mais eficiente. Por quê? Porque se caiu 18%, teoricamente a cotação deveria cair mais próximo disso, 20%, 22%, mas agora 38%, quase 40%, é isso que acaba acontecendo na Bolsa de Valores. Outra dúvida entre investidores é qual classe de ação escolher. Isso é sempre muito casuístico, depende de cada empresa, depende de cada caso, e depende da prioridade do investidor. Em termos de liquidez, a preferencial tende a ser sempre mais líquida do que a ordinária. Já que a ordinária é a participação do controlador e ele não fica negociando ações, e as ações não ficam em free float. Poucas ações ordinárias muitas vezes ficam disponíveis no mercado. E aí, você vai olhar uma liquidez, no caso aqui de Tasa 3, de apenas R$597 mil, uma liquidez muito baixa. Agora, no caso de Tasa 4, a liquidez já é bem melhor, quase R$78 milhões na média. Sendo que a Taurus está com um valor de mercado inferior a R$2 bilhões, uma empresa que está lucrando R$500 milhões, pelo menos valendo R$2 bilhões, isso significa um PL de 3, 4 vezes lucro. Realmente a empresa ficou bem barata. Com um ROI espetacular, e um crescimento de receita também interessante, teve queda de um ano para o outro, mas isso aqui é uma média dos últimos anos. De qualquer forma, a companhia não perdeu seus fundamentos, ela não depende do mercado brasileiro, depende muito pouco, faz movimentos estratégicos. Tem uma empresa interessante, tendo e ir aportando aos poucos, enquanto for se provando no mercado. Não é recomendação. E sobre Coppel, o seu lucro avançou 57% no quarto TRI. O EBITDA ajustado, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja, o lucro operacional com a soma da depreciação e amortização, que são despesas não caixa, que incidem sobre o imobilizado e o intangível da empresa, foi de R$1,4 bilhão, uma paulada. Sendo de R$5,5 bilhões em 2022, uma alta de 10,5% em relação a 2021. Já o lucro líquido do quarto TRI foi de R$624 milhões, alta de 57%. Alavancagem financeira, duas vezes o EBITDA, alavancagem bem saudável. Houve redução de 57% com custo de pessoal, redução de 508 empregados, a empresa está enxugando o pessoal. Complexo eólico Jandaíra a todo vapor. O aumento no resultado, segundo a Coppel, deve-se, sobretudo, ao melhor resultado da Coppel geração e transmissão, aumento de 48%, da Coppel distribuição, 10% e da Compagas, aumento de R$62,4 milhões, parcialmente compensado pelo desempenho da UTE Aralcária, que não registrou o despacho no período. Os custos gerenciáveis tiveram redução de 28%, a Coppel é muito eficiente com essa gestão. E veja só que interessante, a companhia teve um resultado melhor no quarto TRI, mesmo com redução da sua receita. E é muito importante a empresa controlar custos nesse momento, já que com juros altos o engendamento das empresas acaba disparando. Isso aqui é essencial para manter resultados sólidos como o da Coppel. Só para demonstrar para vocês como os juros estão impactando negativamente nas empresas, no caso da Coppel, o resultado financeiro foi negativo em R$270 milhões no quarto trimestre, contra R$207 milhões negativo no quarto trimestre do 2021. Então está aumentando bastante as despesas com juros, por isso a necessidade de controle, e a Coppel tem feito isso muito bem. No mais, o prazo médio de amortização da dívida é de 3,9 anos, esse é o prazo médio ponderado. Endividamento segue controlado, um endividamento inclusive melhor do que apresentado em 2018, por exemplo, quando iniciada a gestão Ratinho. Os programas de investimento da Coppel seguem com seus cronogramas normais, por isso no geral a empresa segue redondinha, não há o que reclamar, ao menos na minha visão. Mesmo assim as cotações despencaram. Nos últimos 12 meses, quase 15% de queda na CPL é 3, e na 6 no mesmo sentido. Dividend yield de 3,42% e aqui 3,76%. Hoje a Coppel 3 está mais barata, um pouco mais barata, mas tem menor liquidez. Então compete a você decidir. Muita gente me pergunta por que o PL da companhia disparou dessa forma. Isso aqui se refere a itens não recorrentes, ante as provisões bilionárias, que eu já expliquei em outros vídeos, ante o reconhecimento da provável necessidade de devolução aos usuários de serviço público de energia elétrica, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por não integrar, na visão do STF, receita ou faturamento. Por isso esse PL está distorcido, mas esqueça esse PL no momento. Sendo que Coppel nesse último mês caiu bastante, 8,74%. Quando teve aquele anúncio de privatização, a ação chegou a quase R$9, em novembro de 2022. De lá para cá, a queda já é de 25%. Chegou de novo numa região de aporte, na minha visão. Eu que tenho Coppel ali, 3.600 ações, é um preço médio de R$6,17. Voltando aqui para R$6,30, R$6,40 eventualmente, volto a aportar. A verdade é que há tantas ações hoje no Ibovespa baratas, que é até difícil escolher, é até difícil ter dinheiro disponível para fazer isso. Comparando isso aqui, 3 distribuidoras de energia elétrica, CEMIG, Coppel e CPFL Energia, dentro dessa avaliação comparativa de múltiplos, temos que, obviamente, em termos de PL, a Coppel vai estar distorcida, então vai perder para as outras duas, fica a CEMIG, mas a diferença com CPFL é bem pequena, sendo que CEMIG é estatal, por isso que o mercado também paga menos. Agora, em termos de indicadores de eficiência, a CPFL está vencendo todas, e isso tem despertado interesse dos investidores. O ROI da empresa, de fato, é invejável. A empresa se tornou muito eficiente, e não é para menos, que a empresa acabou disparando aqui, do ano de 2021, em que estava cotada aqui a R$20 e poucos reais, e agora cotada aqui a R$29, mas chegou a R$35,36. Teve uma bela correção também, abrindo uma janela de oportunidade, eventualmente, até para mim, que fiquei de olho na empresa e acabei não fazendo nada, é uma excelente pagadora de dividendo, é uma distribuidora que não tem gerência estatal, de tal modo que é uma empresa que fica no meu radar. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai, você tem aulas sobre small caps, e toda a nossa carteira de small caps, aulas de análise fundamentalista, aulas de indicadores, aulas de como investir no exterior, fazer a gestão de risco da sua carteira, e também o nosso mini curso de imposto de renda, com 10 aulas completas, envolvendo ações, fundos imobiliários, aluguel de ações, BDs, ETFs, bem completo, com uma playlist separada aqui, tributação da renda variável, imposto de renda para investidores, associado Mirai, você clica aqui em seja membro, e pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixar aqui nos comentários, você tem preferido nesse momento, Copel ou CPFL Energia? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, e até o próximo vídeo, fui!